E aí galera beleza com aqui para mais um vídeo e hoje galera nós estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível série Terra dos Dinossauros galera vocês curtem mais vocês gostam muito faz o seguinte deixa muito like aí porque eu vou saber que vocês gostam mais ainda e com o farol continua trazendo a série tá apesar da série estar no final entendeu porque tipo uma hora tem que acabar uma hora os dinossauros acabam uma hora ficando o negócio meio triste entendeu que isso porque estão batendo Johnny Oi tudo bom fala comigo fala assim Johnny você é o melhor amigo de todos porque eu falaria isso que é verdade né olha eu só não vou matar o Johnny aqui porque tem uma coisa acontecendo né o Johnny está vou matar vou matar o Johnny está lagado Alex você está dançando em cima da tocha vai pegar fogo no seu fora fofó eu só queria falar isso aí que vai pegar fogo no fora fofó literalmente gente eu queria falar uma coisa muito importante com o que é muito importante é não tem mais casamento sobre eu e a Matilda tá tudo acabado não foi isso que a Matilda disse não foi isso que ela me disse ela foi para que você para ela falou que o casamento ainda está de pé e que vocês vão se amar eternamente segundo Ah tá bom ó Diego tá batendo no choque a Matilda coitada dela mano ô 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 Diga fogo ali na jala que eu quero te mostrar uma coisa G1 não quer mostrar nada jumps ok eu preciso falar autossomoвиgebenou czasie meus queridos Olha esse dinosauro voador que é o piteranodon acho que o nome dele a gente vai soltar ele hoje galera Por que o que악? O que acontece? Ele tá muito presinho, entendeu? Eu acho que ele precisa de mais espaço pra conseguir voar, pra fazer as coisas dele. Então, eu decidi soltar ele, deixar ele voando livre e leve solto. Mas você não decide de nada, você sabe, né? E tu sabe que se ele sair, ele não vai voltar mais não, né? Eu sei, mas assim, dinossauro que voa tem que ser livre, gente. Tem que ser livre, tem que poder fazer o que ele quer, entendeu? Então eu vou abrir aqui um espação pra ele conseguir sair aí, ó. Deixa ele sair, deixa ele passar. Para de bater! Você tá louco? Você tá louco batendo nele? Aaaaaah… Olha que cê! Para, para! Não, peraí… Aí, foi embora! Pronto, pronto! Fazou! Adeus, pteranodô! Ele foi embora, gente! Não, ó, o que acontece, dinossauro que voa, passarinho, essas coisas, eu acho que não são bichos pra ficar preso, mano. Porque eles precisam voar, eles precisam de muito espaço, eles precisam barrer o céu, entendeu? O que eu disse que era pra ele ficar preso mesmo e não vai… O que eu disse que ele vai morrer pro outro dinossauro, ele é como oferenda. Que outro dinossauro? Como assim? De onde você tirou isso? O que você tá querendo ali, vai. Sai, canhão! Ai, meu Deus do céu, tá aqui o Megalodul, meu irmão! Sai, Johnny, deixa de ser retardado. Gente, ó, eu fiz um negócio aqui muito bom, muito zica do Miley, meu queridão. Em falar nisso, eu não sei se vocês sabem mal, o Johnny roubou a jaula dos nossos T-Rex, entendeu? Ele foi lá e colocou o espinossauro dele ali, mas ele vai ter que tirar, vai ter que tirar. Você sabe, né, Johnny? Olha, Johnny! Vai ter que tirar, não quero nem saber, meu queridão. Ó, eu quero outro dinossauro! Qual é o Will, que não tem dinossauro até hoje? Ah, o Alexei não entende nada? Se eu dar um dinossauro pro Alexei, ele vai deixar morrer. Então, quem não entende, fica sem, né? Beleza, obrigado. Ah, mano, o Alexei me matou, agora eu tô tudo lagado, velho. Vai, eu tô falando, gente. Eu não sei porquê, mas tá lagando muito. Gente, estamos tendo alguns probleminhas aqui no mapa, entendeu? Inclusive, um deles é esse aqui, né? De não mostrar os desenhos. Alexei. Alexei, ela é sua esposa e vocês ainda vão ter um filho, entendeu? Ó, gente, não tá aparecendo os desenhos de vocês aqui. Tá bem complicado, eu não sei porquê, mas às vezes buga. Porém, hoje nós temos aqui o desenho do Hardcore JP. Meu queridão, você manda pra mim. É um desenho no qual vai estar passando aí pra vocês agora. Vocês vão estar aí, na verdade, eu não sei o que aconteceu, mas sim, o Megalodon gigantesco, a cabeça do Johnny e do Alexei. Não tá aparecendo o desenho, não, Cole? Pra mim, não tá aparecendo, não sei porquê, gente. Tá F3A, F3A, Cole. Não vai acabar lagando tudo, é melhor a gente deixar assim. Já mostrei na tela, vocês viram o desenho, tá além de bonito, maravilhoso. Eu só não entendi o que ele quis dizer, porque eu não apareci. Será que eu sou o Megalodon? Eu não entendi, fiquei bem assim. É o Cole, eu gosto dele, cara. Cole, não sei se você viu, mas tem uns detalhes de tipo, de farol no Megalodon. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né, gente. Eu acho que não tem mais o que falar. Ah, eu sou o Megalodon e eu acabei com a raça do Johnny e do Alexei, porque eu só tenho as cabeças dele. O Alexei matou a Matilda, Cole. Olha que vitiloso. A Matilda tá com ele, olha que vitiloso. Eu tô de olho, hein, Johnny. Fica esperto, gente. Matilda é uma deusa, e também ela é imortal, né, gente. Não adianta querer fazer nada contra ela, porque ela nunca morre. O Alexei deveria se sentir honrado de estar com a deusa imortal. Gente, no último episódio, eu não sei se vocês viram, mas é o que aconteceu. A gente fez aqui, ó, um carro. Exatamente, um carro no qual a gente pode andar aqui, mano. Me solta, Johnny, me solta. Cole, olha isso aqui, Cole. Me solta, Johnny, olha aqui, Cole. Me solta. Me solta, Johnny, vai junto. Ó, Alexei, você solta a Matilda sofrida. Alexei, você sabe as consequências, porque a Matilda é uma deusa, entendeu? Cole, dois… Tu solta, ela vai junto. Pode parar. Gente, eu vou proibir vocês de usar a Graft Gun, vocês usam a Graft Gun pro mal. Vocês usam pro mal a Graft Gun, vocês usam pra coisa boa. Olha só, gente, pra quem não viu, a gente fez esse carro lindo de bonito maravilhoso, galera. Eu curti bastante, entendeu? Então, dá pra gente agora andar pelo mapa inteiro com o carro zica do baile, meu querido. Vai morrer o quê? Para vocês dois de usar a Graft Gun, meus queridos. Alexei, solta a Matilda sofrida, que ela não tem nada a ver com a treta, suído, Johnny. O Johnny levou a Matilda pra morrer, Cole. Não, peraí, você sabe que quem tá com a Matilda é o Alexei, ele que pegou ela. Vaza daí, o Megalodon vai vir. O Megalodon vai vir, Johnny, vaza daí que o Megalodon vai vir e matar a Matilda, Johnny. Solta, Johnny. Meu Deus, o que vocês estão fazendo, velho? Vocês vão acabar com o negócio. Não estou gostando disso aí, ó. Tá vendo, gente? Eles estão favelando tudo. O Johnny e o Alexei, eles pegam… Ó, estão proibidos a partir do próximo episódio de usar a Graft Gun. Estão permanentemente proibidos. Tá bom, vamos usar agora que a gente pode. Nossa, não deixava. Eu tirava agora o poder da mão dele. Eu tirava agora o poder. Tem que dar um barra clear, né, no Alexei. Pra ele perder todos os itens dele. Você assenta, deu um barra clear agora, né? Pra ele perder todos os itens dele. Barra clear, Alexei… Ai, tá travando, tá travando, tá travando. Travou tudo, pelo amor de Deus. Meu Deus, 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 meu Deus. Ai, gente, o que que tá acontecendo? Tá lagando muito, velho, tá lagando muito o negócio aqui. Eu preciso saber o que que tá acontecendo. Mas, gente, vamos pro objetivo do vídeo de hoje, sem mais elongas, entendeu? Hoje, eu quero dar a vida a um Triceratops, você sabia? Meu Deus! Como é que você quer me atropelar, velho? Sai, Alexei! Alexei! Mano, ele vai encampotar o carro, velho. Que isso, meu irmão? Nossa, ele vai encampar o carro, velho. Oi, meu irmão! Já toma aí, né, seu trouxa. Meu Deus, Alexei tá descrindo tudo, velho. Tá, vem aqui, Johnny, que você vai me ajudar aqui com o nosso Triceratops, meu queridão. Finalmente, dinossauro novo pra essa bagaça, né? A gente precisa de um dinossauro novo, então. Isso é mesmo da cobre, obrigado. Seu bosta, você não merece, porque você tenta matar uma tira sofrida. Inclusive, está querendo colocar um chifre nela. Ela não é uma vaca, ela é uma lhama. Ela não é um coo. O que que vocês estão insinuando, Alexei? Eu nada. Ó, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui o nosso Triceratops. Pra quem não sabe, o Triceratops é um dinossauro que ele é herbívoro. Ou seja, ele come grama, ele come mato. É tipo a esposa do Alexei, a Matilda, entendeu? O Alexei também, né? Porque ele come mato. Tem que tomar cuidado. Ele come mato, por quê? Como você nunca viu? Come, dá isso aí, deixa eu ver o negócio, por favor. Não, você vai... Coisa aí, não. Deixa eu ver, vou te mostrar uma coisa, juro pra você. Deixa eu ver se esse tem aí. Deixa eu ver se esse tem. Nossa, o coo é muito chato, Alexei. Deixa eu ver se tem, por favor. Gente, eu vou spawnar ele aqui agora, hein. Um, dois, três, hein. Não, pera, não faz isso não! Calma, coo, calma. Deixa eu te falar pros inscritos ver. Calma, coo, deixa eu colocar quando a gente ensinar que vai fazer. Pros inscritos ver, coo. Não consigo, meu irmão! Ah, eu não choquei… Ah, eu só peguei o ovo, eu não coloquei ele pra chocar. Nossa, o coo é muito burro, véi. É por isso que eu queria conferir, véi. Você é muito burro, véi. Mentira, ele não queria fazer nada disso, não, Johnny. Ele queria pegar pra ele o dinossauro. É, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Mentira, mentira. A mais absurda do mundo. Você sabe, né? Eu vou fazer um castigo agora, pra quem fica me atrapalhando. Ah, né, você vê aqui, vamos jogar bola. Vamos. Cadê? Vamos, Johnny, vamos na água, vamos na água ali, ó. Ai, ai. Ó, gente, eu vou ter que deixar esse negócio aqui chocando durante um tempo, tá? Ô, Johnny, quente é macho e frio é fêmea? É fêmea. Tá, eu vou fazer um macho aqui, vou deixar quente aqui, entendeu? Vou fazer um tricionado com os machos aqui. Vamos deixar ele aqui chocando, entendeu? Assim que acabar, galera, eu volto aqui com vocês, tá? Eu não sei o que os dois estão aprontando, mas coisa boa não deve ser. Olha lá, olha lá, tá vendo? Olha lá, meu Deus. Preferia ter que cê, vou pegar duas secas aqui. Meu povo, já voltamos. Assim que eu vou chocar com o farol, estará de volta. Gente, já tá quase no final, mano, eu acho, na verdade. Aí, já acabou. O que que tá acontecendo? Cês ainda tão brincando com isso aí? Eu tô falando, gente, eu tô falando que esses meninos gostam de fazer bader naquele negócio. Vai, sai da frente, Alexei. Vai! Não! Como é que ficou? Ficou, mano. Que bobo, cai na água. Pronto. Resolvi o problema. Olha, meus queridos, vamos lá fazer logo esse negócio do dinossauro. Porque eu estou muito contente, muito animado, entendeu? Pra gente fazer isso daqui. Porque, ó, é um dinossauro no Overbivore, é um dinossauro muito conhecido, né? Tem dinossauros que a gente conhece mais, tem dinossauro que a gente conhece menos. Mas esse aqui, vocês vão ver que é um dinossauro que tem marca, entendeu? Tipo, é um dinossauro que todo mundo conhece. Quando fala em dinossauro, a pessoa já pensa nele também, entendeu? Então, agora, eu vou explanar o nosso Tristeratops aqui, meu queridão. Eu espero que ele seja lindo de bonito e maravilhoso. Sai daqui, Alexei. É aquele gordinho que tem os negócios nas costas? Não, ele que tem um chifrão e tem um negocão na cabeça. Vou mostrar ele agora. Em um, dois, três e... É, ele mesmo, Cole. Que bonitinho! Ele não tem nada nas costas, Alexei, isso aí. Esse aí, Alexei, esse que você dá coisa nas costas é o... Ai, cadê? Espinossauro. Que eu saiba o espinossauro que tem. Mas olha, esse daqui é lindo de bonito, gente. Ô, Johnny, ele fica muito grandão. Ele fica muito grandão, Johnny? Fica, ele fica grandão. O que você tá tentando dar chicotada nele? Não se atreva, hein, Johnny. Não se atreva. Olha, gente, ele é muito bonitinho, galera. Eu quero que vocês já comentem aí o possível nome pra ele, tá ligado? Porque a gente precisa de um nome pro nosso lindo dinossauro. Que agora é um Triceratops, tá bom? Eu tô de olho em todos os comentários de vocês. A gente em breve vai escolher o nome para os nossos Brachiosauros, entendeu? Então fiquem tranquilos, porque uma hora a gente escolhe. A gente vai ver aí, eu falo tudo pra vocês. O nome do Brachiosaurus deveria ser Cole, e o outro seria... Alexei, obrigado. Nada a ver. Cole é meu nome, entendeu? Cole é meu nome, não tem nada a ver. Deve ser Heather Jr. Ô, Johnny, mas eu queria falar pra você que a Brachiosaurus fêmea me deram a opção. Quando eu coloco o nome Johnny, fica falando muito aí, que eu coloco mesmo. Ah, tipo, Johnny. Colocaram. Se você mostrar print no vídeo, eu vou... Mas é mentira. Ah, eu não vou tirar print, é só procurar, galera. Ele é que tirou, você não gosta de vir ter história. Pior que o Cole é mentiroso mesmo. É verdade. Ô, gente, eu vou mostrar aí agora pra vocês. Você tá passando a print, eu vou lá pegar, vou tirar print e vou mandar. Gente, olha aí como mandaram. Eu duvido quem acha essa print, eu duvido. Mandaram. Duvido. Imagina, vocês procuraram um Cole e outro Johnny. Deus me livre, coloca o meu nome. Fica aí, Alexei, coloca o seu nome dele. O Johnny, o Alexei! Não, tô fora, tô fora. Não sei como que eu tô conversando. Sai, Johnny, Johnny. E aí, Cole? E aí, Cole? Se a galera quiser, eu coloco mesmo. Só de raiva, que vocês são graciosos. Ai, caiu! Olha, matou eu, mano. Mas ó, então, gente, comenta aí os nomes falando sério agora. Comenta quais são os nomes. Vai junto. Eita, tá lagando, tá lagando. Opa, voltou. Gente do céu, tá complicada a situação. Mas ó, meus queridos. Comenta aí qual vai ser o nome do nosso Triceratops. Porque ele é lindo de bonito e maravilhoso, entendeu? Eu quero colocar um nome muito bonito pra ele. Só que daí vai depender de vocês, tá? Então escolhe um nome bonitinho, um nome adequado aí, né? Pra gente poder colocar e ficar muito bonitinho. Porque a gente vai fazer uma jaula aqui pra ele, entendeu? Mas aí, meus queridos. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou desse link? Qual que é muito importante? Tá bom, gente? E não esquece de mandar os nomes. Tá barbeiro que sou ele, Alex. Olha isso. Meu queridão. Rima pra tumba. Ó, o farol voltará pra tumba. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.